Aí a gente tá tentando canetar enquanto ele vai fazendo o beat, entendeu? Mostra um pouco aí, Micael, pra ela ver. Opa, licença, moça. Micael, ia ser gay. Tô fazendo a bateria aqui. Chegando no What You Want. Ficou lá. Invejou-se. Supermerca do B. O que? E na produção? Desce o melhor. É isso aí, pô, que a gente tem pra hoje. Gostei, gostei. Gostou? Isso aqui é o melhor do nosso talento. Achei tendência, achei tendência. É por isso que a gente tava um pouco desatento no trânsito aqui, entendeu? Eu percebi. Não, mas fechou, vai com Deus, viu?